O Alienista, conto de Machado de Assis, estamos no vídeo de número 23. Estamos agora começando a sexta parte deste conto, intitulada A Rebilião. Cerca de 30 pessoas ligaram-se ao barbeiro. Redigiram e levaram uma representação à câmera. A câmera recusou aceitá-la, declarando que a Casa Verde era uma instituição pública e que a ciência não podia ser emendada por votação administrativa. Menos ainda por movimento de rua. A ciência não pode ser emendada, ou seja, não tem como você repreender a ciência. Não tem como você consertar a ciência. Não tem como você contestar a ciência por votação administrativa. Menos ainda por movimento de rua, ou seja, o que a ciência falar não tem discussão. Por quê? Porque não é uma questão de opinião, não é uma questão de democracia, não é uma questão de debate. É uma questão... Como é que você fala? E aí, meu amigo, que mora o grande, grande, grande perigo. Então, vamos falar um pouco sobre esse tipo de coisa. O que nós estamos falando aqui é sobre a tecnocracia. A tecnocracia, lembre-se, tem a... Tem a teocracia, né? Então, quem manda seria a religião, os representantes da religião, né? Tem a democracia, que quem manda é o povo, né? Aí, a gente poderia falar sobre outras cracias. Ora, se você olhar pela interpretação mais superficial que hoje em dia se dá, da ciência, parece uma coisa muito lógica. Não, o que você vai colocar para votar algo que está provado cientificamente, né? O que você vai colocar para votar, ou você vai querer sancionar com uma lei, algo que a ciência já disse que ia ir pronto, né? Se você olha por esse lado, muito bem, é verdade. Por que que eu vou, por exemplo... Vamos pegar um exemplo bom, né? Por que que eu vou... Liberar a cocaína, ou pior ainda, o crack? Se está provado cientificamente que o crack causa uma dependência enorme. Se você liberasse o crack assim... Hoje eu estou meio triste, eu entro numa loja, compro um pouco de crack e a minha vida está arruinada. E isso foi provado cientificamente. Ótimo, argumento forte, argumento com o qual eu concordo plenamente, vírgula. Por quê? Porque o problema não está neste exemplo, né? Todos sabemos que seria uma das loucuras maiores da humanidade legalizar o crack. O problema não está nisso. O problema está em proibir o crack porque simplesmente a ciência falou isso e você não tem nenhum outro tipo de senso crítico pra falar. Pra embasar essa decisão. Por que que isso é um problema? Volto a enfatizar os pontos que eu enfatizei nos outros vídeos. Primeiro, a ciência não existe. Não existe a ciência. Em 90% dos casos, a ciência, nós estamos falando de grupos de cientistas, alguns mais idôneos que os outros, vários em conflitos que têm ideias divergentes. Em pouquíssimos casos você tem um consenso científico, você tem uma corrente científica com mais poder e uma corrente científica com menos poder. Essa é a primeira, esse primeiro porém. Segundo porém. Segundo porém é o seguinte. Eu estou colocando nas mãos de alguém que detenha um conhecimento especializado o meu destino e deste modo eu lavo as minhas mãos. Perceba, isso não parece muito com uma teocracia? Então se gosta muito de criticar isso, né? Vamos supor que a gente abra uma aldeia aqui e tenha um pajé que é semideus, né? Tipo um farolá do Egito, né? E aí qual que é o discurso que o farolá do Egito vai dar? Olha, nós temos que construir aqui um monumento à minha homenagem. E aí você pergunta, mas por quê? Porque eu conheço a vontade dos deuses e os deuses me falaram que vocês têm que fazer, não discuta comigo. E você vai lá e faz. Qual que é a diferença disso para um argumento científico que é eu tenho as minhas razões intrínsecas, não discuta com a ciência. Então primeiro, a ciência não é um monobloco, não é um monolítico, né? Que tudo converge. A gente vê pela história do ovo para a nutrição, né? Em uma etapa só podia comer a clara. Outra etapa só podia comer a gema. Em outra etapa o ovo é maravilhoso para a saúde. Antes disso o ovo era o grande vilão da saúde. Provavelmente amanhã você vai ter que comer a casca, né? Então perceba, talvez esse seja o terceiro ponto. Existem certezas maiores ou menores da ciência? Ah, não, mas a vacina funciona, o transplante de coração funciona. Sim, mas por que você tem que colocar a mesma certeza de um transplante de coração para, por exemplo, a área da psicologia e da psiquiatria? Que é uma área muito mais delicada. Por que que o fato de... Ah, a lei da gravidade funciona, eu vou soltar isso daqui, isso daqui cai no chão. Por que que esse mesmo nível de certeza é colocado para qualquer coisa decidido pela ci... Não vou nem colocar aspas, né? Decidido pela ciência. Né? Esse é um outro ponto importante. Outro ponto importante. Está na base da ciência, no coração da ciência, ser isso que ainda está em evolução. Isso é muito nobre, é muito bonito da ciência. A ciência se arroga para si a seguinte postura. Eu não tenho as certezas. E porque eu não tenho as certezas, um cientista vai sempre refutando o outro. Então a ciência, ela é sempre provisória. Isso não é um demérito. A ciência é sempre provisória. Isso é bom. Isso significa que uma determinada certeza, ela vai ser refinada por uma certeza melhor. Algo que, sei lá, Newton é refutado por Einstein e assim por diante. Mas olha isso. Então eu estou falando numa ciência, algo que está sempre em construção, né? Que pode sempre ser refutada, ao mesmo tempo que é numa tecnocracia, que é aquilo que quer da última palavra e não há discussão. Isso é perigosíssimo. E é exatamente esse argumento que a câmera está usando aqui. A câmera está falando, olha, nós não entendemos de ciência. Isso não é uma coisa de democracia, de movimento popular. Não é uma coisa que nós, os deputados aqui, podemos decidir. É ciência e com a ciência não se discute. O que o Machado consegue mostrar que ele está muito à frente do seu tempo é esse perigo desse cientificismo e dessa tecnocracia. Deixa eu dar um exemplo muito legal nos tribunais dos Estados Unidos. Pense no seguinte dilema, né? Você é um juiz. E você vai ter que decidir lá um cara que... Você ou é o juiz ou você está no júri, né? Depende de caso para caso. Nos Estados Unidos, júris é muito mais comum, mas isso não vem ao caso. Mas você, vamos supor que é você que vai tomar a decisão. Ou você está no júri ou você é o juiz. E tem a apresentação de todas as provas. E aí o advogado de defesa tenta usar todo quanto é tipo de argumento, apelando à tua razão, apelando ao argumento lógico, apelando às provas, apelando a uma lei, a um caso que vem anteriormente. Ele faz toda a construção, o outro advogado faz toda a construção e você, como parte do júri, tem que medir essas coisas. Só que de repente o juiz chega e fala, pessoal, pessoal, não precisa, não precisa, está aqui o especialista. E esse especialista aqui decidiu que o réu, ele fez isso porque ele é esquizofrênico e ele fez isso na maior inocência. Então, está decidido o caso. Bate o martelo. Parece, olha que legal, um especialista está indo no júris. Mas perceba, você está anulando todo o processo democrático, porque um júri é justamente isso. É o povo participando do julgamento, dizendo que o senso comum conhece a verdade também. Você anula tudo. E quem que está decidindo? Quem que está acima do juiz, de todos os jurados, dos dois advogados de defesa e acusação? O especialista. E é isso que eu quero dizer quando eu digo para você sobre a tecnocracia. O especialista fala assim. Não, jurados, vocês estão todos errados. Vossa Excelência, você está errado. Os advogados também estão errados. Eu vou decidir isso. E aí todo mundo olharia impressionado e ele falaria o seguinte. A ciência não pode ser emendada por votação administrativa, por votação de um júri ou pela autoridade de um juiz. Ela não pode. Percebeu o grande perigo? Graças a Deus, o que acontece? O que acontece nos Estados Unidos? Creio que aqui no Brasil também. Eu falo nos Estados Unidos porque eu trabalhei um pouco com alguns dos meus alunos. E a gente fez uns cursinhos aí sobre direito dos Estados Unidos, esse tipo de coisa. Mas é a seguinte. O que acontece? O especialista, ele é ouvido. Afinal de contas, ele é um especialista. Só que ele é mais um elemento de prova. E isso é maravilhoso. Então o especialista vai lá e fala. Olha, esse cara aqui é esquizofrênico que ele nem sabia que estava matando. Mas o advogado de acusação, ele mostra com provas contundentes que ele sabia o que estava fazendo. O júri e o juiz podem olhar e falar. Olha, nós não vamos... Essa prova aqui, ela não vai... A gente não vai levar em conta. Vamos levar em conta o argumento do advogado de acusação. E ele vai ser condenado à prisão perpétua, por exemplo. Perceba. Aí as coisas estão nos seus lugares. Num tribunal, nós temos o júri que vai decidir se é culpado ou inocente. O juiz que vai decidir a pena adequada. Nós temos o advogado de defesa e acusação lutando aqui para tentar convencer o júri. E nós temos diversas provas. Uma testemunha que viu, a cena do crime, uma luva lá com mancha de sangue, etc, etc. E entre essas provas, os especialistas. Perceberam? Ora, se os tribunais já têm a maturidade suficiente para não arrogar, não dar à ciência um papel supremo, porque nós, como sociedade, faríamos isso e deixaríamos todas as decisões para os técnicos. E aí a gente chega nessa situação absurda. A gente olha algo, mas não parece certo. Não está certo isso. Não, mas a ciência falou que está. A ciência não pode ser emendada por votação administrativa e nem por manifestação popular. Está decidida. E isso, é claro, é um outro tipo de ditadura. Ditadura, sei lá, o que você queira chamar. Absolutismo. Agora perceba. Eu falei sobre os julgamentos. Nos Estados Unidos, correu por um determinado tempo, eu não sei como que está o pé, em que pé está isso, mas a proibição iria se proibir refrigerante para um americano. Ia ter uma cota de açúcar ali. Perceba, por um lado, nossa, que legal, os nutricionistas se importando com o povo que vai viver mais. Por outro, você tira a liberdade da pessoa de fazer as suas próprias decisões, de fazer as suas próprias escolhas. E a partir do momento que as suas escolhas não são mais suas escolhas, você entrou num caminho muito perigoso, que pode levar a consequências, você perde totalmente. Então, um técnico vai decidir o que eu vou comer, outro técnico vai decidir que tipo de exercício eu vou fazer, outro técnico vai decidir sobre, sei lá, como eu vou tratar meus filhos, outro técnico vai decidir que tipo de educação eu vou dar para eles, etc. Você está me falando, nossa, mas você está jogando fora nutricionista, psicólogos, médicos, etc. Não! Eu estou falando que o sentido original de uma consulta, por exemplo, é justamente isso. Você vai para o médico e você consulta ele. Você fala, médico, o que você acha? O médico te mostra, com todo o conhecimento que realmente ele deve ter, olha, isso, 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 aquilo, você analisa e pensa, eu acho que você tem razão, vou seguir teu conselho sim, médico. Faz essa receita aí que eu vou tomar. Eu só estou dizendo que o psicólogo, o nutricionista, o médico, o sociólogo, o economista, nenhum deles vai poder tirar de você a responsabilidade, o direito que você tem de tomar as suas próprias decisões. É isso que eu estou querendo dizer quando eu falo sobre tecnocracia. Mais um exemplo lindo. Nos Estados Unidos, a Corte Suprema decidiu que tomate é uma... é uma... é um legume, não é uma fruta. Né? E é interessante porque eu vi num desses vídeos do YouTube e aí é como se fosse, nossa, olha que coisa mais ridícula, né? Por quê? Porque a ciência tem uma determinada classificação, etc, etc, e decidiu que tomate é uma fruta. Eu não estou dizendo que a ciência não tem embasamento. Não estou dizendo isso. Se você estudar, tomate é uma fruta. Vai fazer vestibular, tomate é uma fruta. Mas por que que outras visões do mesmo fenômeno também não podem serem aceitas? Pelos aspectos, eu não sei quais aspectos de classificação é usado para classificar tomate como uma fruta. Mas vamos supor que seja pela produção de sementes lá não sei das quantas, né? Por esse aspecto ela é uma fruta. Mas, e pelo aspecto cultural? E pelo fato de que nós não comemos um tomate como sobremesa? E pelo fato de que nós temos geralmente na mesa o alface, o agrião e o tomate ali? E pelo fato de que tomate 90% das vezes está no almoço? Isso não conta em nada? Toda cultura não conta em nada? É isso que a Suprema Corte levou em conta quando eles decidiram olha, pode até ser respeitamos a visão da ciência sim, sobre o aspecto um aspecto o tomate é uma fruta mas, para os aspectos práticos do dia a dia o tomate não é uma fruta não, né? Então, novamente por isso que é de admirar a Suprema Corte americana nesses casos, né? Novamente eles se colocam usando de toda a especialidade da ciência então eles escutaram os argumentos científicos ah, sim mas, novamente o trabalho dos caras eles são a Suprema Corte o trabalho dos caras é julgar isso daí né? Então, é essa postura que a gente esperaria por exemplo da Câmara aqui ótimo Simão Bacamarte ele é um grande sábio estudou nas melhores universidades europeias vem cá, Simão vamos fazer sei lá, um julgamento vamos fazer uma uma audiência pública o Simão vai dar não o diploma dele não a autoridade dele falar eu sou cientista e a ciência não pode ser emendada por votação administrativa não isso ele vai expor todos os argumentos dele vai ter outras pessoas expondo argumentos deles e quem está encarregado de fazer as leis vai decidir aquilo ali ou se for um julgamento ou um judiciário e assim por diante né? eu acho que se a gente perder este ponto este ponto aqui nessa longa digressão que eu sei que eu estou fazendo a gente perde o significado do conto inteiro e aí cai nessas interpretações absurdas deste conto que é ah, o conto defende o subjetivismo o conto demonstra que não há loucura nem sanidade né? não sejamos ingênuos fico empolgado com essas coisas uso até linguagem mais enfática vídeo próximo vídeo a gente volta à leitura tchau 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 tchau